Olá meu irmão, olá minha irmã, saudações em Cristo a todos vocês participantes da comunidade católica gerando vidas. Deus abençoe você. Hoje nós estamos aqui para a divulgação de novas oportunidades de trabalho. Se você é um daqueles que está nessa fila do desemprego que é tão temida por todos nós, essa é a hora de você se encaixar em alguma dessas vagas. Então vamos em frente, vamos com tudo. Lembrando que são encaminhadas aquelas pessoas que estiverem dentro do perfil, que geralmente é a escolaridade e a experiência pedidas, e dentro também do quantitativo de vagas. Então se você está na busca do emprego, por favor, sempre olhe a sua caixa de e-mail, dando principalmente atenção à caixa de entrada, à caixa de atualizações, caixa de promoções, caixa de spam. A cada momento, dê uma olhada nessas caixas. E faça uma vardedura no seu e-mail. A cada hora, crie o hábito de verificar o seu e-mail, para ver se não tem ali nenhum e-mail de encaminhamento. Todo, todo o e-mail que você recebe é importante, principalmente do Gerando Vidas, tá? Nossa comunicação toda é feita por e-mail. Então você vai receber o seu e-mail, tá? Com encaminhamento para a empresa contratante, para a vaga na qual você se candidatou. Você pode ser candidato em várias vagas, não tem problema. Desde que você já saiba que, em todas, pode ser que você seja selecionado. Pode ser que você esteja no perfil que a empresa contratante pede, tá? Lembrando também que se você não tiver o dinheiro da passagem, oriento você a entrar em contato com o nosso Facebook. Comunidade Gerando Vidas. A foto de perfil é a foto de Nossa Senhora, nossa Mãezinha do Céu, desenhada, toda desenhada em linhas. E lá você vai ter acesso ao message, ao chat do próprio Facebook. Lá você vai curtir a página, para você não perder nenhuma atualização, e vai conversar pelo chat com um dos nossos voluntários. Ele vai verificar a sua situação, vai verificar o seu encaminhamento, e se for o caso, ele vai te orientar ou vai te ajudar, se houver a possibilidade na comunidade, tá bom? Então, dito isso, vamos às vagas, pegue seu papel e sua caneta, anote as vagas se você quiser, e depois o código da ação que vamos falar aqui. Auxiliar de limpeza e conservação, para uma empresa de serviços, no centro do Rio de Janeiro, tá? É preciso ter o ensino fundamental completo, não precisa ter experiência na função. Outra vaga, para auxiliar de limpeza e conservação, tá? Para uma empresa de serviços, mas para trabalhar na pavuna. Precisa ter o ensino fundamental completo, não precisa ter experiência na função. Oportunidade para auxiliar de loja, para uma empresa de varejo em Niterói. Precisa ter o ensino médio completo, não precisa ter experiência na função. Oportunidade para balconista, em um mercado em Cabo Frio. Alô, região dos lagos, Cabo Frio. Oportunidade para balconista, em um mercado aí nessa área. É preciso ter o ensino médio completo, não precisa ter experiência na função. Oportunidade para vendedor, em uma loja de calçados, na ilha do governador. Precisa ter o ensino médio completo, e precisa ter experiência anterior na função. Oportunidade para técnico em enfermagem, em um hospital, em Niterói. Alô, Niterói. Precisa ter o ensino técnico completo, em enfermagem. Precisa estar com o seu Corém ativo. Corém é o número do Conselho Regional de Enfermagem, ativo. E precisa ter experiência na função. Oportunidade para auxiliar de loja, para uma empresa de varejo, no Barra Shopping. Precisa ter o ensino médio completo, não precisa ter experiência na função. Auxiliar de limpeza e conservação, para uma empresa de serviços em queimados, alô, Baixada Fluminense, em queimados. É preciso ter o ensino fundamental completo, não precisa ter experiência na função. Oportunidade para vigia noturno, em uma administradora de condomínios na Lapa. Precisa ter o ensino médio completo, e não precisa ter experiência na função. Oportunidade para auxiliar de limpeza e conservação, para uma empresa de serviços em Belfor Roxo. Alô, Baixada Fluminense, Belfor Roxo. Precisa ter ensino fundamental completo, não precisa ter experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de loja, para uma empresa de varejo no Norte Shopping. É preciso ter o ensino médio completo, não precisa ter experiência na função. Oportunidade para auxiliar de limpeza e conservação, para uma empresa de serviços no MEIER. Precisa ter o ensino fundamental completo, não precisa ter experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de limpeza e conservação, para uma empresa de serviços no MEIER. Precisa ter o ensino fundamental completo, não precisa de experiência. Essa eu já acabei de falar, gente. Às vezes a planilha confunde um pouco. Auxiliar de loja para uma empresa de varejo no centro do Rio de Janeiro. Precisa ter o ensino médio completo, não precisa ter experiência na função. Oportunidade para balconista, em um mercado no Campinho. Precisa ter o ensino médio completo, não precisa ter experiência na função. Oportunidade para vendedor, em uma loja de calçados, no Shopping Nova América. Precisa ter o ensino médio completo, e precisa ter experiência anterior na função de vendedor de calçados. E oportunidade para vigia noturno, para uma administradora de condomínios, em Sulacap, aqui perto, em Sulacap. Precisa ter o ensino médio completo, não precisa ter experiência anterior na função. Bem, são essas as vagas desse vídeo. Se você se interessou, aqui embaixo, no link, tem um formulário para que você possa se inscrever em alguma dessas vagas que eu citei. Tá? A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação? O código da ação para essas vagas é o G, de gato, V, de vitória, T, de tatu, 0, 9, 0. Vou repetir. G, de gato, V, de vitória, T, de tatu, 0, 9, 0. Preencha tudo com muita atenção, muito carinho, e manda para a gente. Nossos voluntários de plantão vão verificar se você está dentro do perfil do quantitativo de vagas. Se estiver, você recebe, então, o seu encaminhamento. São essas as informações de hoje. Hoje o vídeo foi basicamente só falando das vagas. Então, fique atento a cada momento, a cada vídeo da nossa comunidade. Tá bom? Deus abençoe você. Até a próxima.